Música Aconteceu no sábado, dia 29 de junho, a 31ª edição da Feijoada da Folha, o evento mais esperado do ano, que reúne o mundo político, empresarial e social da região. Música Essa festa é super, hiper tradicional. E eu fico muito orgulhosa de estar em Juni sozinho, juntinho com o Diva e sua equipe, da Folha da Manhã, com o qual muito me honra de ser amiga. Uma festa maravilhosa, um dia maravilhoso, um ambiente muito agradável. Esse ano que para mim destacou mais, foi assim, a caracterização do ambiente com coisas bem da terra. Os cestos de palha, os vasos de barro, eu acho que isso tem muito a ver com esse clima, com esse ambiente. E as jabuticabeiras também são lindas. E as jabuticabeiras também são lindas.